Policiais da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal prenderam na tarde desta terça-feira um adolescente de 17 anos por estelionato conforme explica o inspetor Elbio A informação que a gente tem que ele teria vindo do estado de Goiás teria conhecido uma moça através da internet através de uma rede social e como ele aparentemente é um adolescente estelionatário ele enganou essa família teria vindo, se instalado na casa dessa família onde ele teria montado uma empresa de informática e estaria atuando há cerca de 28 dias na cidade de Vale de São Domingos Quando a gente o abordou, o ser menor fomos verificar melhor a situação ele acabou confessando que ele enganou essa família estaria levando essa moto que ele conduzia mais um notebook de um cliente que ele levaria para Cuiabá onde ele venderia esses produtos por lá Também nesta terça-feira a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem cuja identidade não foi revelada por tráfico de entorpecente O traficante estava em um ônibus que seguia destino a Cuiabá A apreensão se deu na travessia urbana da BR-174 Mais tarde, em fiscalização de ônibus foi encontrado cerca de 2,2 kg de passavala de cocaína O portador desse entorpecente alegou que ele a pegou em Vila Bela e levaria para a cidade de Confresa Alegou também que pagou 4.900 reais nesse entorpecente e que venderia particionado lá Nesse momento também a polícia recebe informação que outro entorpecente foi preso na região de Cuiabá saindo aqui de Pontos da Cerda Sim, na região de Poconé no posto 120 também em ônibus cerca de 3 kg de pasta base também foi apreendido pela PRF e o cidadão informa que ele pegou essa droga aqui em Pontos da Cerda